Em homenagem ao Nakobeta, o rei do Dambaló As últimas palavras, curtam O mundo gira, a vida dá falta, morrer é patota Nosso começo foi complicado, já fomos muito boicotados Humilhados, até pra cantar já fomos embarrados Empredamos toda a parada, dominamos toda a jogada Cuidado rapaz, quando eu comecei a cantar com duro Em Angola não havia paz, nem sempre na vida é fracasso Quando damos o ponto atrás, o duro na banda tá assim Primeiro o reino, depois o reino, terceiro vem os bichos do arroz Isso é reino, mas quando a cove, na nossa tropa ninguém sabe Temor, reconhece Tolula, Tolula, Tolula Tolula, Tolula DJs de verdade Lança o duplo, o citrico, yeah Like, se eu te encure Ponto, o Kuduro está doente Estão à espera que eu cure Esse reino foi pinto e na pobreza Os reiras estão de lado, yeah Nada de pirueta Casa em Guernoso Me diz que o Zamoro na rocha Aceitaram, não sou culpado Já vai lá rumo a tua trocha Vou ser ferrado Os melhores Kuduristas estão de regresso De resto, compram o ingresso Ative o Kuduro Rima-se um gajo que termina Não sou só um pra arrebentar É capaz, determina Na sopeta talk to me Ai, minha vida Eu sou doce Eu sou doce Tu lula, tu lula 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 Tu lula, tu lula, tu lula 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 Ok, ok, isto é Reino proibido e na cometa O leito do baló DJ Mutinho DJ Watará DJ Walk Pouco Kikui a negros me leva Negro Vara, Hugo Majora Celadinha DJ Temboni Pai Grande, você Você é malado e na cometa Pai Grande, você é malado e na cometa